Feliz ano novo, aí eu digo assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, feliz, 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 ano, ano novo, ano novo, ano novo, 2020, bom dia, bom dia, café, café, café. Feliz Ano Novo 2020 Café, café Bom dia, café Bom dia 2020 Feliz 2020, Danuz Laurel Nós estamos já no café Preparando para a ressaca da manhã Alô, Castoré Messias Café do Messias Café do Messias Café do Messias Café do Messias É nóis